Oi, gente! Tudo bom? Trouxe pra vocês mais um tutorial de edição de fotos. E o de hoje, meu anjo, tá sensacional e eu tenho certeza que você vai amar. Sabe aquele efeito que a gente acaba vendo aí na internet, nos perfis dos fotógrafos, onde aparecem várias flores e folhas caindo ao redor da imagem? Pois é, eu vou te ensinar a fazer isso hoje. Então, hoje a gente vai usar só o Photoshop. Então, vamos no Google e clica lá. Folhas, overlay. E aí, esse modelo aqui embaixo de folhas, foi o que mais teve a ver com o que eu tô usando aqui, ó. Né? Nessa foto. Combina. Então, eu vou fazer a aplicação daquelas folhinhas aqui. Já tô com ele aberto aqui. Vou copiar pra camada. E a gente já tem as nossas folhinhas aqui numa camada transparente. Ó, observem aqui, ó. Olha só, eu vou dar agora Ctrl T e vou apertar o Shift pra que eu possa ajustar tudo no tamanho que eu quero. E eu vou ajustar elas em posições diferentes. Então, como eu já ajustei na primeira posição, no tamanho que eu quero, que vão ser as folhas que vão ficar próximas ali ao rosto dela e tudo mais, eu já tô satisfeita, eu vou deixar da forma que tá. Como eu vou ter que usar isso novamente, de uma outra forma, numa nova posição, em outro tamanho, eu vou apertar aqui no meu teclado Ctrl J pra duplicar essa camada e vou deixar ela inativa, ó. Tá vendo aqui nesse olhinho? Deixei ela inativa. Vocês podem achar que não, mas ó, tem duas, tá? Ó, deixei inativa. Agora eu vou voltar pra camada principal. E com a minha borracha, deixa eu aumentar o tamanho, eu vou escolher o que eu não quero. Então, ó, camada dois agora, cliquei nela pra não mudar a camada anterior. Ctrl T de novo pra mexer no tamanho. Aperto Shift pra aumentar. Tá, olha só. Tá vendo? A gente já tem um novo tamanho. Onde eu não quero, eu vou apagar. Agora eu venho aqui, na ferramenta laço, eu vou pegar a primeira, tá? O primeiro laço. Agora eu quero tirar daqui, ó, essa folhinha, porque eu gostei do formato dela, mas eu acho que aqui não tá legal. Então, deixa eu ver. Vou passar ela pra cá, eu vou tentar aumentar um pouquinho o tamanho, ó. A daqui eu vou fazer a mesma coisa, eu gostei do formato dela e tudo mais, mas eu não quero ela aqui. E aí você vai moldando da forma que você achar melhor, tá? O que que eu vou fazer, gente? Eu vou mesclar essas duas camadas, ó. Apertei Shift no teclado, segurei ali, ó, na outra camada, e agora a gente mescla as camadas. Agora a gente vai observar o seguinte. É necessário alterar tom, cor, ou mesmo a luz nessas folhas que eu coloquei? Porque tudo tem que estar ornando, né, gente? Tem que fazer sentido. Eu acho que elas estão muito claras pro estilo da foto. Então, o que que eu vou fazer? Ctrl, M, e vou mexer na curva, tá bom? Ó, deixa eu abaixar a minha curva aqui. Olha só como é que já tá entrando no tom da foto, já tá ficando um pouquinho mais quente também. E se eu quiser deixar um pouquinho mais clara, eu subo. Ó, acho que tá legal, acho que tornando ali... Até mesmo, ó, as cores, observem o tom das duas, gente. Beleza. Agora a gente vai trabalhar com o desfoque. Vem galeria de desfoques, desfoque do demarcador. A gente vai dar aquela ideia de movimento agora nessas folhas. E aí você altera aqui, ó. Deixa eu te mostrar primeiro. Nesses pontinhos, tá? Azul. Qual o sentido? E aí você altera a velocidade. Tá vendo que dá a ideia mesmo de movimento? Então, beleza. Curti assim e vou dar um ok. Fechou, gente, ó. Vamos esperar agora o progresso. Se você não quiser usar, não tem problema, tá bom? Pode deixar a foto da forma que eu acabei de ensinar ali. E também tá tudo certo, mas eu gosto muito de dar essa ideia de movimento na imagem. E tcharam, tudo certo, tudo pronto. O que vocês acharam, gente? Opa, acabei de identificar um pequeno erro aqui também, ó. Tá vendo que a gente tem que ficar bem atento? Vamos excluir. Deixa pra mim aqui nos comentários se você curtiu, se você já conhecia alguma dessas técnicas e o que você achou, tá bom? Não se esqueça de me acompanhar no Instagram, de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Clica aí no sininho que aí toda semana vai ter vídeo, vai ter tutorial, bate-papo. E aí você vai ficar sabendo de tudo. No meu Instagram, arroba ClaraGongFotografia, tem criação de conteúdo direto, dica de empreendedorismo, marketing pra fotógrafos. E pra você também que quer fazer um book, que quer fazer um ensaio fotográfico, tem dica, tá bom? De qual roupa usar, de qual maquiagem, de como é o ensaio e tudo mais. Vocês vão adorar. Então é isso gente, mais uma vez muito obrigado e até o próximo. Tchau!